Fala galera! Começamos agora mais um Agrotour, o seu programa de agricultura e turismo rural. Hoje você vai conferir uma exposição de fotografias no campo, a produção de peixes na região metropolitana de Curitiba e todo o charme e gastronomia do caminho de São Francisco entre os municípios de Prudentópolis, Turvo e Guarapuava. Quem anda pelo interior do Paraná sabe que as plantações, a pecuária e também as belezas naturais do nosso estado rendem boas imagens. Muita gente aproveita esses belos cenários para deixar tudo registrado em lindas fotografias. Sabendo disso, uma fabricante de equipamentos agrícolas criou um prêmio de fotojornalismo que está em cartaz na Biblioteca Pública do Paraná. O resultado você confere agora na reportagem da Heloísa Vieira. As imagens nos transportam para um Brasil rural, feito por gente que dedica a vida, a criação de animais e ao cultivo da terra. Todos os anos, uma multinacional fabricante de maquinários agrícolas realiza um concurso de fotografia e seleciona os melhores trabalhos da América Latina. Ele é uma boa representação do que a gente tem daquele jornalista que cobre a vida do campo e que entende de uma forma muito clara e real do que significa a realidade que alimenta a grande parte da população do mundo, de onde vem, qual é o valor da terra. Então, nada melhor do que ter um prêmio para poder reconhecer esse conhecimento desse profissional. Foi durante o trabalho para uma revista que Joel viu este cavalo correndo entre uma área repleta de araucárias. O clique dele foi um dos vencedores deste ano. Eu estava fazendo uma pauta para uma revista, uma revista agrícola, e em um determinado momento me chamou a atenção a paisagem e o cavalo que vinha em direção aos pinheiros. Aí eu consegui enquadrar e esperar o cavalo passar para compor esta cena. Nesta edição foram mais de 3 mil inscritos entre fotógrafos amadores e profissionais. Os vencedores estão reunidos nesta exposição em cartaz na Biblioteca Pública do Paraná. Essa é uma forma de a gente contar uma história, da história da ligação do campo e que eu acho que, penso eu, que para o Brasil isso é importantíssimo. Hoje, mais do que nunca, é a gente valorizar o que veio do campo. Em momentos onde a gente tem escassez em várias partes do mundo, nós no Brasil temos a abundância, que é uma terra produtiva. E é muito orgulho, é um grande orgulho, na verdade, para nós, de alguma forma, poder mostrar isso. Bacana, né? A exposição fica em cartaz na Biblioteca Pública até dia 6 de julho e a entrada é franca. E você sabia que o Paraná é o maior produtor de peixes cultivados do país? Isso mesmo, galera, são quase 130 mil toneladas produzidas por ano. Entre os mais procurados estão a tilápia, a carpa e o pacu. A nossa equipe foi conferir como é feito esse trabalho. Professor por formação, pescador por paixão. Durante muitos anos, Adalto dividiu a vida entre o agito das escolas e a tranquilidade da pescaria. Há sete anos, ele decidiu dedicar-se somente à piscicultura, o cultivo de peixes de água doce. A piscicultura, ela traz uma paz, uma qualidade de vida, né? Eu trabalho só aqui na chácara, né? Não preciso ficar rodando no trânsito. É mais fácil, é mais gostoso também. Adalto trabalha com os alevinos, que são os filhotes de peixe. Os animaizinhos ficam em gaiolas como esta, que comportam até 7 mil peixes. Os peixes são embalados em sacos plásticos, com água e oxigênio puro, o mesmo utilizado em hospitais. Nesta embalagem, eles podem ser transportados por mais de 15 horas com tranquilidade. É fácil entender porque Adalto resolveu trabalhar exclusivamente com os peixes. A chácara, que fica em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, é sossegada e rodeada pela natureza. Por aqui, Adalto e um único funcionário cultivam mais de 20 espécies de peixes. 70% da produção é composta por tilápias, a queridinha do paladar dos brasileiros. Na última safra, período que na piscicultura vai de agosto a maio, o empresário vendeu mais de 2 milhões de peixes. A nossa região é muito fria, então ela não é propícia para a engorda comercial. A maioria dos meus clientes são particulares, pessoas que têm chácara, sítio, têm os seus próprios tanques, lagoas, enfim. E eles compram peixe para engordá-los e eles mesmos pescá-los. Eu vendo peixe de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para esses estados eu envio principalmente o black bass, que é um peixe raro. E neste tanque, Adalto cultiva os black bass, um dos peixes mais apreciados da pesca esportiva. Essa espécie rara é originária de lagos e pequenos rios dos Estados Unidos. E é mais cara também. O centro de alevino sai por 250 reais. Depois da tilápia, o lambari gigante é a espécie mais vendida. E é seguido pelas carpas, que enchem os olhos com suas cores vibrantes. Os alevinos são geralmente vendidos em mil unidades, que custam entre 200 e 600 reais. Pessoal, agora nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não sai daí! Estamos de volta. Você sabe que aqui no AgroTour nós trazemos novidades e muitas dicas. Entre elas estão as dicas de inglês com a Rizia Prado. Pessoal da AgroTour, nossa dica semanal de inglês. Como é que a gente fala tombamento em inglês? Essa palavra é bem técnica. Vamos lá. Tombamento em inglês, você fala damping off. Damping off. Vamos colocar aí uma frase agora, para a gente poder memorizar melhor? Damping off was a huge issue last season. Tombamento foi um problema enorme safra passada. Espero que você tenha curtido a dica de hoje. E eu te vejo na próxima semana na nossa Dica de Egg Minute. Na região centro-sul do Paraná está uma das maiores cachoeiras do sul do Brasil, o Salto São Francisco. O lugar atrai muitos turistas que estão em busca de aventura. Quem decide embarcar nessa viagem também pode desfrutar de muitos atrativos que estão no caminho. São pequenas propriedades rurais que oferecem café colonial e um verdadeiro dia no campo. Quem mostra todos os detalhes para a gente é a repórter Elaine Nunes. Na região central do Paraná está a maior cachoeira do sul do Brasil, o Salto São Francisco. Com 196 metros de altura, a queda d'água atrai milhares de turistas e fica no limite entre três cidades, Prudentópolis, Turvo e Guarapuava. O acesso é pela BR-277, pertinho do Parque das Araucárias. No caminho até o Salto, vivem 290 famílias em pequenas propriedades rurais que há muitos anos observavam os visitantes passarem. No fim de 2017, com a ajuda da Prefeitura, elas resolveram deixar de apenas olhar e aproveitar o movimento. Assim nasceu uma nova rota turística no município, o Caminho do São Francisco. Uma das primeiras a abrir as portas de casa aos turistas foi a Dona Olga. Quando o pessoal perguntou o que a senhora gostava de fazer para o pessoal, o que a senhora pensou? Fazer café, porque aqui é um turismo sustentável. Tudo aqui a gente agrega, tipo a vaca, ela produz tudo que vai à mesa. O queijo, o doce de leite, todos os derivados. E o café já era famoso por aqui? E o café já era famoso. Todo mundo gostava de vir aqui. É, agora a gente está sem tempo assim mais de estar fazendo, elaborando quase os produtos. Eu vou ter que contratar mais pessoal, porque eu estou assim cansando muita gente mesmo. A casa, aconchegante, toda decorada, foi aberta para receber bem. Ao toque do sino, é hora de se servir. Está servido, pessoal! Na mesa, o café dá água na boca. Ovos virado, linguiça, quase um almoço. A mesa de doces e geleias tem uma infinidade de sabores. Tudo feito em casa. Uma das receitas especiais da dona Olga, que não pode faltar no café, é essa daqui. O que é esse bolo aqui, dona Olga? Esse bolo aqui é um bolo de mandioca, que é feito de uma receita da minha avó. Uma receita muito antiga. E esse bolo não pode faltar no café. Mandioca e o que mais que vai nele? Ele vai em mandioca, ovos, açúcar. Se você quiser agregar coco e leite condensado, ele fica mais gostoso. No inverno, vale até um pinhãozinho, feito no fogão à lenha. Serve para aquecer e também para reunir o pessoal e fortalecer a amizade. Nossa próxima parada no caminho é a Fazenda das Marias. Está muito gostoso porque a gente conhece pessoas de várias etnias, várias regiões do Brasil, até do mundo, já vieram pessoas de outros países. Então, para nós, está sendo uma experiência muito positiva. É, tem coisas assim que a gente até no começo ficou espantado. Quando a minha filha, a Maria do Carmo, me falou, pai, vamos pôr a carretinha para você, para puxar os turistas com a carreta de trator e tal. Eu falei para ela, meu Deus, quem que vai querer andar de carreta de trator? Estou dando soco aí, ninguém vai querer. E acabou que é um dos atrativos que as pessoas, primeiro, a gente já recebe eles lá no portão da fazenda com a carreta de trator. Chegou a melhor hora do dia, nós vamos experimentar a comida que o seu Arcelésio preparou aqui para a gente. Comida da fazenda, direto do fogão a lenha. Olha, o cheiro está muito bom. Vamos lá. A carne de porco, a mandioca, o frango, tudo feito aqui. E que delícia de almoço. Para saborear, é só agendar. Nós fomos até a fazenda do Seu Nivaldo. Ele também oferece almoço, mas o nosso objetivo aqui foi conhecer o Pingo de Ouro, famoso galo que conquistou a comunidade. Na verdade, a gente conseguiu uns pintinhos para ter na chácara. E aí ele foi se desquitacando porque ele era um pintinho feio, sabe? Tinha as asas derrubado e de verdade era feio, sabe? Daí eu vi que ele foi ficando diferente dos outros, né? Foi ficando mais velho, foi ficando mais bonito. Daí como ele era mais manso do que os outros, a gente passou próximo da casa, né? Para ter ele no convívio. E agora ele está nessa coisa que ele é manso assim. Quem já sabe da história do galo, né? Chega e já pergunta onde que ele está, né? E já quer tirar foto e tem que trazer para a criançada ver e pegar e tratar o bicho na mão, né? O galo muito manso, né? Este é só mais um charme do turismo rural, que além de oferecer belos atrativos para os visitantes, também é fonte de renda e de desenvolvimento. É um local rústico, rural, mas que as pessoas sabem acolher muito bem. E o Agrotour fica por aqui. Mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Eu te espero. Até lá! E aí E aí E aí